Oi gente, Vânia passando no canal com mais uma receitinha do dia, meus amores do céu! Tô trazendo pra gente hoje uma receita que vai ajudar todas as donas de casa aí tá ali com as roupinhas pra lavar e não sabe o que fazer, por quê? Gente, vou mostrar pra vocês, porque antes tá mostrando os ingredientes, fácil aqui ó a cor dessas roupas aqui, a cor dessas meias, gente, estão imundas olha isso aqui, ó, tudo branco tô com essa camiseta do esposo que tem esses vivos aqui e ela tá toda manchada, ó, como que tá aqui ela tá manchada, gente, de amarelo, tá bem aquele amarelo ele manchou ela com açafrão, vocês sabem que açafrão é difícil de sair posso colocar ela na máquina que ela vai sair da mesma cor, com essa amarela do mesmo jeito aqui vamos fazer uma mistura aqui pra ajudar a remover essas meias imundas também aqui eu tenho um copo de açúcar gente, ó virou pedra e o bom que a gente vai fazer esse preparado e depois pode colocar outras roupas junto também porque vai levar na máquina e deixar lá fazer, né, o processo todinho vai sair azul de branco ó, um mesmo copo, gente, de água sanitária e cloro ativo o sabão em pó que vocês tiverem, tá bom? vai jogar um pouco o quê? porque o sabão em pó já é no olhô mesmo depois a gente vai levar pra máquina, né ela joga tudo lá quando eu vou desperdiçar isso não vai a mistura já tá pronta agora eu vou colocar aqui um litro de água gente, vocês viram a água da torneira mesmo vamos pegar a primeira vamos jogar tudo aqui essa aqui que tá mais manchada quero mostrar pra vocês como eu disse, os vivos dela não vai, ó olha, essa camiseta vai manchar toda não vai a cor, gente, as manchas vamos aqui diretamente a bola dela, gente se tiver manchada vai limpar tudo, ó vou mais um litro de água e aqui, ó no momento a gente vai pelas peças que tá mais manchada ó, já era vamos mais uma aguinha aqui ela vai manchar aqui o seu não esse aqui tá imunda também essa água sanitária, gente se fosse pura já ia tirar esse colorido dessa camiseta ia manchar ela toda você pode fazer isso e deixar falar, mano do céu vai manchar não vai manchar eu posso deixar aqui, ó por uma noite, duas noites não vai manchar mais um litro estão entrando agora o terceiro porque as camisas, né um pouquinho de água vai precisando você vai fome olha aí mais um pouquinho de sabão gente, eu ia falar, mano é uma quantidade, gente um copo de 200ml de água sanitária muita coisa então eu posso tá acrescentando sabão sim não tá manchando porque o açúcar tá neutralizando né não tira o poder dela só neutraliza pra ela não manchar as peças não vai jogar nada fora vai pôlar na máquina vai fazer o processo todinho mano do céu ó mas eu vou deixar elas mais, gente como eu disse só passar uma noite e pra aquelas meias ali ficar bem alvinha agora não tem segredo deixa dormir coloca na máquina e deixa fazer o processo todinho se quiser um enxágua ou dois vocês que decidem, né vai falar mãe, eu não quero não eu vou fazer esse processo e vou bater no tantinho meu Deus aí vai ficar branca não, gente o tanquinho ainda recupera mais vocês sabem que eu tenho um tanquinho velho, né o tanquinho velho famoso aqui no canal sempre tô pegando ele aí e usando, né batendo no final de semana aí, batendo quanta peça de roupa que a Vânia tem aqui e aqui é só deixar né deixou, como eu disse vai lá faz o processo todinho que a maioria tem máquina não trabalha mas desse jeito, gente pode ser o tanto de roupa branca que tiver e aqui sustenta mais umas roupas aqui pode colocar mais uns dois, três litros de água gente, que é 200ml daquela água sanitária ali, ele é muito forte vai colocando mais água que o sabão em pó esfrega nas peças tudo e põe desde de molho que é o que tiver de manja nas peças branca que vai arrancar sem retirar a cor tá bom? espero que vocês tenham gostado gente, eu sei que vai ajudar muito a dona de casa principalmente, né criança na escola camiseta branca quem trabalha na área da saúde jaleco também vai poder fazer isso aqui o açúcar é que é o sonho nessa receita tá bom, meus amores? compartilha essa dica aqui tá ajudando muita dona de casa aí uns problemas aqui que é tudo esposo gosto de uma roupa branca mas isso aí enxerga bonito aqui pra mim, né principalmente pano de prato fala, Vânia eu tenho bem muito pano de prato toalha, o que tiver pode estar colocando colorido que não vai desvoltar gente, eu tô com um aqui, ó olha esse pano de prato tá todo colorido eu poderia jogar que tem meio aqui, né fala, Vânia morre só a ponta desse gão isso aí quero ver se esse trem vai manchar pra gente finalizar o vídeo e sabe se tivesse água sanitária pura que era na hora não mancha, meus amores não mancha podem fazer com segurança mas façam, ó, certinho um copo de 200ml a mesma quantidade do açúcar viu, gente? tem que bater certinho a quantidade aqui tá bom, meus amores? tchau não mais fiquem com Deus compartilha bastante aí nas redes sociais para que cheguem mais pessoas que cheguem mais pessoas